Se você pudesse fazer uma viagem para o futuro, de modo que você já viu a boa pessoa de 30 anos? Muita 36, gostava de 36. Aí pá, velhote, não é? Não estava gostado ainda com a família. Feds, sim. Fitch, net. Net? Muito certo. Fitch, sim. Quem nunca tem? Nunca tem Fitch. Paz de espírito, mais ainda, contribui-te para a felicidade das pessoas. Seja a nível de produção, musical, como ser humano também. Normalmente é muito difícil pensar no futuro, viver o seu presente. Mas acho que sim, acho que sobretudo ser uma pessoa tranquila, paz de espírito, senso de humor e continuar a apreciar a vida, de modo que ele tem um estenote a apreciá-lo. Minhas colegas, meus amigos e muitas pessoas da Flamengo é a pior cantora do mundo. Por que será, né? Bom, em mim você lançou um desafio, fazer eu, Sam Relícia, um excelente cantor. É possível, é possível, já que eu tenho noção rítmica de música, né? Boa dança à avenida, né? Pelo menos. Mas vou querer muito fazer um teste. Já agora, lá na cabine, vou ouvir uma musiquinha, vou cantar e não te esperar. Quem sabe, não poder amanhã misturar, depois amanhã lançar, fiquei com o dia espetáculo. Quem sabe, não experimenta. Tchau! Olá, jó? Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL